Olá, eu me chamo Caio, a minha equipe é formada por Márcio, Eduardo e Lucas Vanderlei. Esta apresentação é referente à disciplina de Engenharia de Requisitos, ministrada pela professora Angélica do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FIP. O nosso projeto tem como objetivo simplificar o acesso à mão de obra qualificada para lidar com imprevistos comuns em nossas vidas, como problemas de encanamento, consertos de computadores e serviços de construção civil também, dentre outros. Nele, oferecemos uma plataforma que conecta vários usuários a uma variedade de prestadores de serviços disponíveis online, prontos para te ajudar quando você mais precisa. A Engenharia de Requisitos desempenha um papel fundamental na criação de soluções eficientes e eficazes. Ela envolve o processo de entender, documentar e gerenciar os requisitos do sistema, ou seja, as necessidades, expectativas e restrições dos usuários e outras partes interessadas envolvidas no projeto. Ela abrange várias áreas, porém, vou listar as três mais importantes. A compreensão dos requisitos, o alinhamento com as necessidades dos usuários e, por último, não menos importante, evitar o trabalho extra e o custo adicional. Olá, me chamo Lucas e venho falar sobre o levantamento dos requisitos. Durante nossas coletas de requisitos, realizamos por meio de questionários e identificamos uma reclamação recorrente por parte dos nossos usuários. Eles nunca sabiam onde encontrar os serviços disponíveis, pois muitos prestadores não divulgavam suas habilidades nas redes sociais e, consequentemente, não alcançavam um grande público. Foi com o intuito de resolver essa dificuldade que desenvolvemos nossa plataforma. Agora, os clientes quanto os prestadores de serviços terão acesso de forma simplificada ao que procuram. Uma das partes mais cruciais e desafiadoras do nosso processo foi compreender plenamente o problema e encontrar uma solução que o resolvesse de forma imediata. Para atingir nosso objetivo, utilizamos dois questionários distintos. O questionário para o usuário e o questionário para o prestador de serviço. Na parte do questionário para o usuário, exploramos a ideia do projeto e avaliamos a receptividade dos usuários em relação a ele. Também buscamos obter informações sobre as funções específicas que mais tarde serão detalhadas e implementadas. Em seguida, veio o questionário para o prestador de serviço. Com este questionário, buscamos entender como a ideia do projeto poderia beneficiar os prestadores, auxiliando-os a alcançar um público maior. Além disso, coletamos informações sobre as especificações que seriam interessantes para os prestadores de serviço. Esses questionários desempenharam um papel fundamental na obtenção de insights valiosos dos usuários e também dos prestadores de serviço, nos permitindo adaptar o projeto às suas necessidades e desejos. Depois de responder os questionários, a próxima etapa foi determinar os requisitos funcionais e não funcionais para o nosso site. Para isso, reunimos o grupo e criamos um diagrama de caso de uso, que destacou as funcionalidades que tanto o usuário quanto o prestador de serviço devem ter. Após termos esse monte de informações, chegou a hora de botar a mão na massa e criar o nosso primeiro protótipo. Olá, meu nome é Carlos Eduardo e eu vou apresentar a parte do colaborador do aplicativo Delicevice. Como você pode ver, na tela inicial, a gente tem o login e o cadastro. A gente vai para o login, você vai poder colocar o e-mail e a senha. E também temos a opção de esquecer a senha. Aperta para confirmar, você vai direto pela tela inicial do aplicativo. Temos a opção também de cadastro, coloca o nome completo, o nome do usuário, o e-mail, o CPF, sei lá, e a sua senha. Aperta e confirma, você vai levar para essa tela. Se você deseja ser o cliente ou colaborador, com essas duas opções, prestador de serviço e confirma. Aí tem vários tipos de serviço que você pode escolher, como por exemplo, vamos colocar como encanador. Aperta e confirma, você vai jogar pela tela inicial do aplicativo. Temos a caixazinha, que vai ser onde vai estar os serviços, que você pode encontrar, como por exemplo, a da Jéssica. Aperta, vai ter os detalhes que a Jéssica, que a cliente colocou, que a pia está entupida, infiltração, localização, e que ela não colocou a observação ou barra imagem. Também temos a opção de fazer oferta e abrir o chat com o cliente. E se você não quiser o serviço, passar o serviço. Agora vamos para a parte da fazer oferta. Quando você clica, você vai direto para o chat. Você vai falar com ela. Vocês vão conversar para fazer a troca do serviço. Fazer oferta. Se der tudo certo, aperta em confirma, dar oferta e finalizar serviço. Essa tela vai aparecer para os dois, o cliente e o colaborador. Se o serviço foi cumprido, o pagamento foi feito. Se der tudo certo, aperta tudo sim. Vai aparecer essa outra tela, que você pode avaliar o serviço da cliente e o obrigado por usar o dele serviço. Jogado para a tela inicial, temos o do usuário, o íconezinho, que é o perfil, que vai aparecer o tipo de serviço que você faz e a avaliação. Temos a de editar o perfil, que edita o nome completo, o e-mail, o CPF e o número de celular. E temos a câmera, que faz a publicação, que quando você faz a publicação, vai para a tela inicial do aplicativo, né? Que aparece a publicação na tela inicial do aplicativo. É isso. Essas são as funções do colaborador no aplicativo. Olá, meu nome é Márcio Palmeira e hoje eu vou apresentar a parte do cliente aqui no nosso aplicativo. Na tela inicial, a gente tem a opção de fazer login e se cadastrar caso você não tenha uma conta. Na opção de login, o cliente pode clicar aqui na opção, vai colocar seu e-mail, o seu nome de usuário, sua senha. Caso ele não lembre a senha, ele pode recuperar a mesma. Mas dando tudo certo, ele vai efetuar o login e vai ser redirecionado para a tela inicial do aplicativo. Agora eu vou mostrar a parte do cadastro. Na parte do cadastro, o cliente vai clicar aqui nessa opção, vai aparecer para ele colocar os seus dados, né? Todas as suas informações, corretinho. E aí ele vai avançar, vai aparecer essa parte perguntando se ele é cliente ou prestador. Como eu estou mostrando a parte do cliente, ele vai clicar nessa primeira opção que é preciso de um serviço, vai avançar e ele vai ser redirecionado para a tela inicial. Na tela inicial do aplicativo, a gente vai poder ter a opção de pesquisa aqui para o cliente, que ele vai pesquisar o serviço que ele quer ou as sugestões do aplicativo de algum serviço já. Eu vou usar como exemplo aqui o encanador. Nessa parte que abre, é um questionariozinho com algumas opções já recorrentes para o serviço que foi solicitado, que ele vai poder marcar. Então, por exemplo, aqui eu vou marcar pinta, pinta, infiltração, não sei o que eu esteja precisando. Nessa parte de observação, eu posso colocar um outro tipo de serviço que eu vou precisar para encanador que não esteja aqui nessas opções, como também detalhar mais o que é que está acontecendo na minha situação. E na camerazinha, eu posso enviar fotos para poder dar mais visão sobre o que é que está acontecendo para o colaborador. Passando, o cliente vai colocar a sua localização para que o aplicativo possa identificar os colaboradores que estão mais próximos do cliente. E aí você avança. Essa parte aqui vai ser realizada com sucesso e que os encanadores vão entrar em contato em instantes. Passando, a gente pode vir nas mensagens do cliente e vai ver os encanadores que falaram com ele. Você vê que é tudo bem separadinho, a parte dos encanadores que falaram, a parte dos eletricistas que entraram em contato, como exemplo. Aparecem também as ofertas que alguns colaboradores já fazem. E aí, como exemplo aqui, eu vou abrir essa parte do André, que já tem toda uma conversa aqui, como exemplo, feita. Olá, bom dia, tudo bem? Tenho experiência para o seu serviço. O que achou da minha oferta? E aí o cliente vai responder. Bom dia, tudo bem? Achei. Está disponível? Estou sim. Como aqui já deu tudo ok e meio que já está claro que ele vai querer o serviço, ele clica em aceitar a oferta. E aí, quando o colaborador chegar lá no local requisitado, concluir o serviço e ele for no aplicativo dele, for na opção finalizar o serviço, vai aparecer essa mensagem que aparece tanto para os dois, tanto para o cliente quanto para o colaborador. E aí, com os dois confirmando que o serviço foi concluído e que o pagamento foi feito, aparece essa opção, dizendo obrigado por usar o Delicervais. E você pode clicar aqui para avaliar o prestador. Aqui eu vou colocar cinco estrelas, como exemplo, e aí dou um ok. Aqui nessa parte, nessa caixazinha que a gente chama de box, o cliente vai abrir, vai ter os pedidos que ele fez, os que estão concluídos e os que estão pendentes. Ele clicando nessas opções, ele pode ver mais detalhes sobre os seus pedidos feitos. Também temos a parte aqui do perfil, onde vai ter as informações do cliente, a sua avaliação, que ele também vai receber uma avaliação, e a opção para editar os dados da sua conta. Também temos uma parte, como se fosse o feed, aquele feed do Instagram, sendo que é para os colaboradores que vão publicando os serviços feitos. Caso um cliente se interesse por algum serviço, ele pode olhar aqui a imagem e entrar em contato. Abrir o perfil aqui, vai ver o perfil do encanador, a avaliação que ele tem, e ele pode entrar em contato com o prestador para solicitar um serviço. E a parte do cliente, nosso aplicativo, é basicamente isso. E por fim, vamos para as considerações finais. A aplicação da engenharia de requisitos em nosso projeto trouxe uma série de benefícios significativos. Com ela, obtivemos uma compreensão muito mais clara das necessidades dos clientes, tanto prestadores quanto clientes, e conseguimos atender suas expectativas de forma mais efetiva. Além disso, observamos uma redução significativa do retrabalho, uma vez que a documentação realizada desde o início nos ajudou a evitar a inclusão de elementos importantes no final do projeto. Por último, mas não menos importante, notamos uma melhora significativa na qualidade do nosso produto. E assim, concluímos essa apresentação do nosso projeto. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto